e fala galera voltei aqui com um cara que eu tô testando faz um tempo pela omix light armor com placa de carbono com um ajuste quase que único olá aí você puxa aqui ó que é muito divertido assim você tem um ajuste bem legal no clipe ele fecha bem e ele é em formato só que fit o ajuste dele é bem bom galera não sai de jeito nenhum até para desamarrar ele é um pouquinho complicado que ele prende realmente bem cumpre a função aqui é translúcido super respirável bem resistente também a tela aqui é lembrou como se fosse um hipstop com tela é bem interessante e temos aqui uma entressola quem um p.u. é bem responsivo leve que é bem importante ser leve também que a marca e essa parte aqui é um nit que ele é fusionado com material termoplástico bem aqui e que temos esse 43 aqui é referente ao tamanho europeu dele e seria mais ou menos 19 e meio americano 41 do brasil e temos também uma bolha de ar que dá um amortecimento no calcanhar a placa visível aqui a placa de carbono e eu de início achei que a entressola não seria tão macia e com o tempo você vai correr ela vai ficando mais macia esse tênis aqui tá com mais ou menos 80 quilômetros rodados intacto e essa borracha cristalizada que eles usam em formato de churiquem a churiquenzinha e é muito resistente e gruda bem também no asfalto principalmente no molhado achei que escorregar mas não escorregou infelizmente na mesma coisa que uma borracha tradicional ela não prega da mesma forma e o peso dele é em torno de 230 gramas 240 gramas fica nessa faixa ele não é tão leve por exemplo você quiser trocar a palmilha dele essa palmilha pesa bastante só essa palmilha que deve pesar coisa de 30 grãos você trocar por uma mais fininha que você vai ganhar um espaço lá dentro vai ficar mais leve e outra coisa que o que eu achei bacana é que ele é bem largo aquela largura dele é bem interessante agora o o que que eu não não gostei dele que eu não fui muito fã e essa parte aqui é bem alta e é demorou um tempinho para acostumar mas eu não sei se a se alguém que tem problema não aqui eles possa ter alguma desvantagem com isso é bom e o ou não se vai afetar de alguma forma e a esse ajuste aqui eu achei bem interessante que ele puxa você consegue puxar pelo calcanhar e dá um plus no ajuste e é outra coisa ele é um tênis que é muito bom para você correr mais rápido por exemplo é é peixe abaixo de 5 e se você tentar correr mais devagar com ele a placa de carbono não vai te ajudar nesse caso tão bem eu acho que deixa até o tênis um pouco mais rígido te impedindo de conseguir correr mais lento interessante dele se recorrer com pêssego de 5 para baixo até quatro por aí fica nessa faixa e também não tem isso que aguenta uns uns peixes para você fazer tiro até mesmo por ele não ser tão largo ele não tem a base tão larga aqui é é mais estreito eu não senti a falta de estabilidade dele com peixes mais rápidos mas quando você vai correr algo mais lento ele ser mais fino mais estreito que é o calcanhar ele é mais estreita e você acaba correndo o risco de bater o calcanhar no chão e com isso vai faltar estabilidade que você vê aqui ó aqui é muito fina que onde você fica com o calcanhar é mais largo faltou uma base mais larga no caso tem outro eu tô com outro mix outros dois que é o oposto aqui é largo é super estável e a entressola é é muito parecida esse polímero é muito similar em todos eles só que quanto mais largo é mais voltado para rodagem treinos diários mas isso aqui vai ser macio esse pô vai ser macio e menos responsivo esse aqui dos três é uma dia de de longe o que tem mais mais resposta outra coisa que é particular né mas cara é um tênis que é bonito cara é diferente é bonito tá fácil para quem quiser conseguir ele tem a última vez que eu vi vou confessar que foi no final do ano passado tá me torno de uns 600 reais pelo site da Amazon tem que chegar lá para ver se tá certinho se esses 600 já vão já são com os impostos inclusos ou se vai ter que pagar mais algum imposto na chegada dele ao Brasil isso eu não não tenho certeza como funciona pela Amazon tá bom pessoal e é um tênis muito rico de detalhes muito rico em acabamento acabamento bacana dele é muito bom é surpreendente vocês terem a noção eles conseguem trazer o tênis para cada um preço até bacana para um com placa de carbono sendo que lá fora em torno de preço cheio dele é de 160 dólares eu já vi uns casos até de 180 dólares mas não foi a própria marca que estava vendendo então é um tênis que tem uma qualidade tem um acabamento bacana é algo novo para gente aqui no Brasil é bastante recente é uma marca que tá surgiu nos anos 90 no início dos anos 90 na China e agora tá aí disputando para crescer cada vez mais no mercado exterior e dando seus passos para ver como é que o brasileiro reage essas novidades da Ásia né e eu gostaria que vocês comentassem se tem alguma dúvida alguma sugestão é tá bom pessoal e um abraço a todos até mais aguardo vocês no próximo vídeo um abraço